Neste vídeo, você verá um cenário de rivalidade e ressentimentos, onde uma mulher descobre que a sombra de sua irmã narcisista nunca a deixou. A irmã, há muito tempo uma sombra em sua vida, ressurge, determinada a arruinar o seu relacionamento e a causar estragos em sua vida. Agora ela precisa enfrentar a verdade obscura e proteger a felicidade que construiu. Isso é sobre minha irmã mais velha, Maria, de 29 anos, que simplesmente não suportava minha existência porque, aparentemente, eu estava levando uma vida que eu não merecia. Ela é divorciada e mora com meus pais, pois está desempregada. Ela abandonou a faculdade por causa de seu namorado rico, que eventualmente se divorciou dela quando ela mostrou suas verdadeiras cores. Ao longo do nosso crescimento, minha relação com minha irmã nunca foi boa. Ela era bonita e inteligente, meio convencida. Nossos pais sempre elogiavam e ficavam do lado dela, me deixando com uma sensação de incompetência. As pessoas elogiavam sua aparência enquanto eu era apenas eu. Doeu, sabe? E ela usava tudo isso para mexer com minha cabeça, dizendo que ninguém gostava de mim. Essas cutucadas da infância me deixaram super insegura. Meus pais nunca estavam do meu lado, e ignoravam meus sentimentos porque ela sempre atendia as expectativas deles. Então, eu meio que me distanciei deles quando era criança e adolescente. Ela sempre trazia amigos para casa quando nossos pais estavam no trabalho. Os amigos dela mexiam e bagunçavam meu quarto também, e uma vez até estragar o meu projeto e quase reprovei. Eu ia contar para a mãe sobre isso. Mas então Maria me chantageou, dizendo que compartilharia minhas fotos feias com meus colegas de classe. E aos 14 anos, fiquei realmente assustada. Ela nunca assumiu a responsabilidade por suas ações, e contar aos meus pais era inútil porque eles nunca prestavam atenção de qualquer maneira. Ela fez um monte de coisas que me fizeram detestá-la. Nossa mãe nunca estava do meu lado, mas nosso pai às vezes a repreendia. Uma vez, ela usou meu telefone para enviar fotos estranhas minhas para meu grupo de amigas porque eu reclamei com nosso pai sobre ela. Depois, ela derramou café no meu vestido de baile e se fez de vítima chorando e dizendo que foi um acidente. Então, parei de desabafar com ele. E eu não entendia por que ela tinha tanto ódio por mim. Mais tarde, percebi que ela era narcisista e que não tinha nada a ver comigo. Ela era um grande problema em seus relacionamentos e literalmente traiu todos os caras com quem namorou. Eu odeio admitir, mas ela era uma interesseira também. O ex dela ainda ser meu amigo diz tudo. Basicamente, ela era bastante malvada na adolescência e como adulta. Nada mudou. O comportamento dela piorou. Era tudo culpa dos meus pais porque nunca tentaram discipliná-la. De qualquer forma, as coisas começaram a melhorar depois da escola. Eu trabalhei duro para entrar na minha faculdade dos sonhos, e depois de alguns anos iniciais de luta, consegui o emprego dos meus sonhos. Foi lá que conheci o amor da minha vida, Alex, em uma conferência de trabalho. Ele era inteligente, gentil e bonito. Nos conectamos instantaneamente, e foi em questão de meses que começamos a sair. Viajamos muito para férias, passeios diurnos e trilhas, e isso ajudou a fortalecer nosso relacionamento. Alex era próximo de seus irmãos, então ele me apresentou aos seus irmãos e pais apenas alguns meses depois de começarmos a namorar. Mas eu levei meu tempo para apresentá-lo aos meus pais. A principal razão pela qual adiei isso foi por causa da minha irmã Maria e suas intenções malignas. Eu sempre tive uma sensação incômoda de que ela estragaria tudo. Ela era aquela que sempre conseguia as melhores coisas quando criança e adolescente. E agora que minha vida estava indo melhor do que a dela, tenho certeza de que ela não seria capaz de aceitar, especialmente a parte do relacionamento. No entanto, eu não poderia adiar por mais tempo. Alex estava ficando desconfiado da minha relutância em apresentar minha família. Então, depois de um ano e meio de namoro, contei ao meu pai sobre ele. Ele ficou feliz por eu ter encontrado um homem que fosse digno de mim. Ele nos convidou para jantar. Eu estava animada, mas igualmente estressada porque sei que Maria pode ir a qualquer distância para estragar minha vida. Embora Alex soubesse sobre a dinâmica da minha família, ainda discuti com ele sobre Maria em detalhes. Ele ficou de boa com isso e disse que cuidaria das coisas. Alguns dias depois da ligação com meu pai, recebi uma ligação de Maria. Foi surpreendente porque ela nunca havia me ligado antes. Ela estava me perguntando sobre Alex e quando eu iria visitá-los em casa. Ela estava mais interessada em saber detalhes sobre Alex. Estou supondo que a mãe deve tê-la informado que eu estava namorando esse cara e estamos bastante sérios. Agora ela está tentando se aproximar de mim, e eu estava ciente do motivo por trás de seus interesses. Agora estou preocupada se realmente devo correr o risco de apresentar Alex à família porque sei que as intenções dela não são boas. Também estou pensando em uma alternativa de chamar meus pais para minha casa para apresentar Alex. Atualização 1 Obrigada por todos os conselhos legais. Alguns de vocês comentaram pedindo mais informações sobre Maria. Aqui vamos nós. É verdade que a posição dos meus pais, especificamente a do meu pai, mudou em relação à minha irmã após o divórcio dela, e ela mesma arruinou tudo para si mesma. Ela era muito boa academicamente, mas assim que entrou na faculdade, todo o foco dela era no corpo e na beleza. Maria conheceu esse cara Jeremy, que era super rico, e começou um relacionamento com ele abandonando seus estudos. Eu estava me preparando para os exames de entrada da faculdade durante o meu último ano do ensino médio, e ela ficava dizendo que eu nunca conseguiria entrar na minha faculdade dos sonhos, mas eu consegui. Foi a primeira vez que recebi validação dos meus pais. Eles estavam felizes e orgulhosos de mim, mas minha irmã estava com inveja quando toda a atenção estava em mim e não nela. Meus pais organizaram uma festa de celebração com familiares e amigos próximos para minha conquista. Ela queria arruinar minha festa e monopolizar toda a atenção. Então, ela anunciou seu noivado com Jeremy ali mesmo. Dava para perceber claramente pela expressão de Jeremy que ele não tinha ideia disso, mas ela foi bem sucedida em sua missão de fazer o dia ser sobre ela. Todos ficaram entusiasmados para saber mais sobre Jeremy porque ele aparentemente era rico. Quanto a minha irmã, eles sempre me mostraram os presentes caros que ele comprava para ela, e dizia que eu nunca arranjaria um marido rico porque sou feia e ninguém iria querer namorar alguém como eu. Ela constantemente fazia eu me sentir mal. Eu disse a ela que não sou uma interesseira como ela e posso pagar minhas próprias contas, enquanto ela pode ter o marido rico que ela quer. Ela era a mano geral e a pessoa mais egoísta que já conheci na vida. Uma semana depois, Maria e Jeremy ficaram noidos e eu já estava na faculdade e não participei do noivado. Durante a faculdade, nunca tive qualquer conversa com ela. Ir para casa nas férias era bom porque Maria estava morando com Jeremy. Mesmo durante as férias, ela ia para férias em locais exóticos com Jeremy. Depois de um ano de namoro, eles se casaram em um casamento luxuoso. Claro, a maioria das despesas foi por conta do Jeremy, e meus pais ajudaram como cortesia porque ela não ganhava nada. O casamento deles durou um período breve, e após três anos de casados, eles se divorciaram. O motivo que fiquei sabendo foi que Maria não queria ter um bebê, mas Jeremy estava ansioso para ser pai, embora ele tenha me dito que nunca forçou, mas odiava como ela nunca revelou suas preferências antes e evitou a conversa por três anos. Ele também mencionou os hábitos de beber e festejar dela. Flertando com caras em bares e que ela se casou com ele apenas por dinheiro e não tinha conexão emocional. Eu me perguntei se ele era estúpido por não perceber sua motivação por tanto tempo. Jeremy me mostrou vídeos nos quais Maria saía para beber com caras e eles a tocavam de maneira inadequada, e ela não os impedia. Bom para ele que se livrou dela. Meus pais ficaram do lado de Maria e colocaram toda a culpa em Jeremy por obrigá-la a ter filhos, nunca admitindo a culpa de Maria. Após o divórcio, Maria foi morar com meus pais porque não estava ganhando dinheiro. Ela abandonou a faculdade para se casar com Jeremy, e agora, depois de cinco anos, ela não tinha diploma universitário e nenhuma experiência de trabalho. Ela apresentou um drama por causa do divórcio, mas, na realidade, ela estava feliz por estar livre. Dentro de um mês após o divórcio, ela voltou ao jogo de sair para baladas e encontros casuais. Sua vida parecia girar em torno de encontros semanais e dispensar pessoas. Os stories dela no Instagram eram o suficiente para me mostrar o que ela realmente estava fazendo. Após dois anos de minha carreira, consegui meu emprego dos sonhos com um bom salário e meus pais estavam emocionados. Visitei a casa após a oferta de emprego e meu pai estava muito orgulhoso de mim. Eu não poderia estar mais feliz. Estávamos jantando quando Maria voltou para casa parecendo parcialmente bêbada. Meu pai estava chateado com o lado dela e disse que Maria deveria ter seguido a educação como eu e não estragado a vida dela com Jeremy. Mostrando quanto eu estava ganhando e que ela ainda dependia deles para dinheiro. Minha mãe pediu ao pai que não fizesse tais comentários. Ao ouvir isso, Maria pirou. Bateu a porta. Foi quando o pai percebeu o quanto Maria era mimada. Ele disse a minha mãe para colocar juízo em Maria, que ela precisava levar a vida a sério e se reerguer em vez de ficar apenas parasitando deles. Eu acho que Maria ouviu isso, porque mais tarde ela entrou no meu quarto e disse que eu nunca poderia ser como ela, não importa quanto dinheiro eu ganhasse. Ela fez começou a humilhar minha aparência, apontando para minha barriga e bochechas gordinhas. Eu estava cansada dela. Quando era adolescente, esses comentários costumavam me deixar arrasada, mas agora eu simplesmente não me importo. Eu ri dela e disse que realmente não queria ser como ela e que ela claramente precisava corrigir sua atitude. Ah meu Deus! Ela desencadeou sua fúria ao ouvir isso e me pediu para sair de casa. Eu disse, esta é a casa dos meus pais, e ela não era ninguém para mandar em mim. No dia seguinte, quando estava arrumando minhas coisas para voltar, notei que dois dos meus vestidos estavam rasgados, claramente cortados com tesouras. Desci e mostrei aos meus pais o ato infantil de Maria, que chamou Maria com raiva, mas a mãe tentou encobri-la, dizendo que Maria estava em choque e não sabia o que estava fazendo. Meu pai advertiu a minha mãe para ficar fora disso. Meu pai brigou com ela e alertou para colocar a vida dela em ordem e que ele não poderia mais sustentá-la e tolerar seu narcisismo. Não caiu bem para Maria, e ela me odiava por tudo isso. Desde então, tenho sido alvo da fúria mortal de Maria. Eu estava tranquila com o ódio dela, mas ficou insuportável quando ela tentou fazer avanços no meu namorado. Então, depois de muito pensar e discutir isso com o Alex, finalmente decidi visitar meus pais com o Alex. Não adiantava escondê-lo do meu pai porque, não importa o quanto eu tentasse, ela eventualmente o alcançaria. Meus amigos me aconselharam a testar melhor o homem agora do que perdê-lo depois. Maria só teria sucesso em sua intenção maliciosa se Alex cedesse com muito receio. Apareci com Alex na casa dos meus pais. Eu te digo, ela estava se jogando para ele. Ele estava trocando saudações com a mãe e o pai quando Maria simplesmente se jogou nele para um abraço. Não sei o que a fez pensar que Alex se apaixonaria por sua aparência. Ela mudou sua aparência, tingindo o cabelo loiro de preto, se vestindo toda com um novo vestido, unhas e cabelo feitos, como se Alex estivesse em um encontro com ela. Ela estava forçando sua entrada na conversa e era evidente que todos a estavam ignorando na mesa de jantar. Ela se apressou para sentar ao lado de Alex quando eu pedi para ela se mexer e que eu queria sentar lá. Ela me deu um olhar irritado e se moveu. Ela continuava perguntando a Alex sobre seus interesses e se ele dissesse que gostava de algo, ela dizia que também gostava. Mesmo que não gostasse, ela continuava falando sobre como ela e Alex eram tão compatíveis, e piscava para mim para não levar a sério, mas obviamente era para encobrir. Alex estava claramente super desconfortável. Ele a ignorou e interrompeu a conversa com meu pai e mãe. Sua jogada ridícula era tão evidente. Depois do jantar, fui tomar um banho e Alex estava sozinho quando Maria entrou pedindo para Alex ligar para o número dela, pois não estava conseguindo encontrar o telefone. Ele fez isso. Tudo isso para obter o número dele. Que doentio. Ele também me disse que, quando eu estava ocupada com outras coisas, Maria tentou ganhar a simpatia dele narrando sua história de divórcio e sofrimento mental, que levou anos para se recuperar. A parte engraçada foi que minha mãe também se juntou a ela para falar mal de Jeremy. Depois de um tempo, Alex me perguntou se eu queria dar uma volta e mostrar a ele o bairro antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Minha irmã se levantou e disse, claro. Alex deu a ela um olhar surpreso e disse que queria ficar a sós comigo. O rosto dela ficou vermelho, constrangida, e ela foi para dentro do quarto. Faz apenas alguns dias dessa visita, e estou prevendo que Maria vai usar táticas para atrair Alex para a cama. Sem dúvida, tenho medo disso, mas também confio no meu homem e quero ver como ele lida com as investidas dela. Atualização 2 Olá a todos. Estou noiva. Alex me pediu em casamento no mês passado em uma viagem. Sim. Ele se ajoelhou com um anel e eu não consegui parar de suspirar com isso. E sim, depois da minha visita aos meus pais, Maria tentou usar suas táticas para manipular Alex. Ela mandava mensagens para ele, perguntando como ele estava. Alex adora gatos, então Maria bombardeava sua caixa de mensagens com vídeos fofos de gatos, embora ela nunca tivesse carinho por gatos. Depois que ela descobriu que Alex gostava de gatos, ela arranjou um para si mesma e agora grava vídeos e os envia para Alex. Nas primeiras semanas, Alex me mostrava as saudações desesperadas e mensagens carinhosas dela, perguntando sobre o trabalho dele. Ela fingia também se importar, mas depois de um tempo, ele parou de me contar sobre as mensagens dela. Pensei que ela havia desistido dele e seguido em frente. Nós também meio que deixamos o assunto dela para trás. Quero dizer, obviamente, tínhamos coisas melhores para fazer na vida. Tínhamos uma agenda de trabalho agitada. Uma vez, enquanto eu estava rolando nas minhas redes sociais, vi que Maria havia sido adicionada ao Facebook de Alex e ela estava curtindo e comentando em cada uma de suas postagens com aqueles ícones de coração fofos e bobos. Ela até comentou em fotos e vídeos antigos dele dos últimos 7 a 10 anos. Eu não tive uma boa sensação sobre isso e, do nada, verifiquei o celular dele. Vi que Maria ainda estava mandando mensagens para ele de vez em quando, mas suas mensagens estavam lá, não lidas, e eram meio estranhas. Ela estava realmente se esforçando para chamar a atenção de Alex. Nos registros de chamadas, houve chamadas perdidas, incluindo uma recebida por volta das 3 da manhã, e ao ver isso, comecei a me sentir ansiosa. Então, confrontei-o sobre porque ele não me contou que Maria estava mandando mensagens para ele. Alex ficou nervoso e disse que estava ignorando e achou melhor não discutirmos sobre ela. Insisti sobre as chamadas e ele ficou calmo, depois me fez sentar e explicou que um dia Maria o ligou quando ela estava muito chateada. Ele ficou assustado e pensou que algo estava errado. E então ela começou a falar sobre coisas traumáticas relacionadas a Jeremy e precisava de alguém para conversar. Alex disse a ela que ela deveria falar com seus pais e que não era apropriado ligar tão tarde. Ele disse a Maria que ela deveria ter me contado primeiro. Isso realmente me afetou, e disse a ele que esconder essa informação não estava indo bem para mim e que eu poderia parar de confiar nele. Ele me assegurou que nunca cairia nas artimanhas dela e que eu não tinha nada com que me preocupar. Liz centenas de posts assim, em que o marido cai nesse truque, apesar de tentar evitar. E eu não quero me fazer de boba confiando nele cegamente. Disse a ele que, da próxima vez que Maria ligasse, ele deveria me passar o telefone. Eu queria pegá-la em flagrante em sua ação maliciosa, e um dia a ligação dela chegou, e ele me acordou no meio da noite. Atendi. Ela ficou em silêncio quando ouviu minha voz, e então ela disse que foi por engano e desligou. Liguei para ela no dia seguinte várias vezes para avisá-la, mas ela nunca atendeu. Enviei mensagens do telefone de Alex e disse que era eu e que ela não deveria ligar ou enviar mensagens desnecessárias para Alex em horários estranhos e que, se houvesse algo urgente, ela deveria me ligar e não ligar para ele. Ela parou de mandar mensagens para ele depois disso. Finalmente, fiquei aliviada que ela estava fora de nossas vidas. Depois que Alex me pediu em casamento, enviei a foto do anel para o meu pai. Ele deve ter mostrado isso para minha mãe e Maria. E ela começou seu jogo de perseguição novamente. Ela começou a mandar mensagens para ele novamente e enviar vídeos idiotas. Eu estava muito cansada dela. Assim que Alex me contou, a chamei e gritei com ela para parar com suas táticas e arrumar uma vida. Ela ficou em silêncio na maior parte do tempo enquanto eu despejava toda a minha raiva reprimida. Mas eu percebi que ela não ia desistir. Assim que desliguei, recebi uma ligação da minha mãe super irritada, gritando comigo por insultar minha irmã. Maria disse à mãe que eu a estava acusando de tentar roubar meu noivo. Minha mãe disse, sua crueldade deu ataques de pânico para minha filha. Você não pode ser um pouco mais compreensiva com sua irmã, que vem lutando contra a depressão ao longo desses anos e que ainda estava se recuperando do divórcio traumático? Isso foi engraçado porque Maria nunca esteve deprimida com o divórcio. De qualquer forma, desliguei a ligação e disse ao meu pai que se continuassem a fechar os olhos para Maria, eu os cortaria da minha vida. Não posso continuar sendo uma marionete no jogo dela. Eu estou cansada de ignorar as merdas dela. Atualização 3 Eu nunca pensei que Maria fosse tão baixa. Ela sempre tornou minha vida um inferno, mas nunca pensei que ela tentaria seduzir meu noivo antes do meu casamento. Quero dizer, todo esse bullying, humilhações e zombarias eram uma coisa, mas foi difícil engolir que ela realmente tentou seduzir meu noivo e arruinar meu casamento. Então, estávamos planejando nosso casamento aos poucos. Eu não estava falando com minha mãe desde a última confrontação, mas ela me ligou e pediu desculpas por ter gritado comigo. Ela disse, fiquei assustada ao ver a Maria tendo ataques de pânico e, por isso, perdi o controle. Antes disso, um dos meus primos me contou como Maria estava soluçando com minha vida feliz. Ela contou a todos como eu a estava acusando de tentar roubar meu noivo e como eu era indigna de tudo. Eu estava conseguindo o emprego e principalmente o Alex. Segundo Maria, como ela é a bonita, ela deveria ter o melhor de tudo e não eu. Contei isso para minha mãe, e ela ficou em silêncio. Ela disse, ok, esqueça tudo e concentre-se no seu casamento e na sua vida feliz à frente. Tudo aconteceu como planejado. Maria estava calma até demais durante esse tempo. Pelo menos ela não apareceu em nossa vida por um tempo. No dia do nosso casamento, estávamos no local ocupados nos preparando para o grande momento. Recebi uma ligação do Alex como melhor amigo, me pedindo para ir ao quarto do Alex com meus pais. Eu o provoquei brincando que Alex não pode ver a noiva antes do casamento. Ele disse que era algo sério e precisávamos resolver isso antes do casamento. Meu coração disparou, e corri para o quarto dele com meus pais. Alex estava deitado sem camisa, indo e voltando da consciência enquanto os padrinhos narravam as táticas cortantes de Maria. Alex estava se arrumando em seu quarto quando Maria chegou com uma bebida. Ele se recusou a tomar, mas Maria o obrigou a dar um gole. Alex deu um gole, e ele entendeu que a bebida estava estranha. Ele se desculpou e foi ao banheiro. Ligou para o amigo, explicou tudo e pediu para ele ir até lá. Quando o amigo correu para o quarto, Alex tinha desmaiado e saído do banheiro. O amigo estava compartilhando o quarto com Alex, então ele tinha o cartão de acesso ao quarto. Ele foi rápido para ligar a câmera enquanto entrava sorrateiramente no quarto. Ele ouviu Alex gritando para Maria deixá-lo sozinho enquanto Maria estava sentada nele, se despindo e se esfregando nele. Esse ato repugnante foi capturado na câmera. Quando ela viu Alex, seu amigo, ela fingiu que estavam se beijando e ela se cobriu e saiu. Ela não percebeu que já estava gravada. Ela deu um sorriso irônico para o amigo e pediu para ele não contar a ninguém sobre isso. Quando fomos até lá, Alex ainda estava deitado lá, perdendo e recuperando a consciência. A bebida era tão forte que deixou Alex com tontura severa e dor de cabeça com apenas alguns goles. A bebida ainda estava lá, com algumas partículas sólidas depositadas no fundo. Foi um momento super constrangedor para meus pais, e eles não podiam acreditar que Maria faria algo tão horrível. A mãe a chamou pedindo para ela ir ao quarto de Alex. Ela veio com batom borrado no rosto. Ela disse, eu sei que vocês estão bravos comigo, mas foi mútuo. Alex me ama, e ele tem feito investidas em mim desde que me conheceu. E hoje ele me convenceu a ter um encontro casual antes do casamento. A mãe a esbofeteou com força, dizendo que sabíamos da merda que ela estava tentando fazer, e que a safadeza dela tinha sido gravado em vídeo. Ela ficou chocada ao saber disso. Meus pais a expulsaram do local antes que ela causasse mais confusão. A segurança recebeu instruções para não deixá-la entrar nas instalações. Ela queria deliberadamente que todos soubessem que estava ficando com Alex para que eu cancelasse o casamento. Meu pai chamou um médico, que confirmou que Alex foi servido com uma bebida adulterada que afetou sua cabeça. Os pais e irmãos de Alex estavam tão agitados que queriam procurá-la. Meus pais tiveram que se desculpar com eles para acalmá-los. O casamento foi adiado até que Alex se recuperasse após várias rodadas de vômito. Essa notícia não demorou a chegar aos convidados, que foram servidos com fofocas quentes nos próximos dias. Quando Alex se recuperou, meu pai me acompanhou até o altar. Eu estava feliz por vê-lo como meu marido, mas também estava igualmente estressada com tudo o que havia acontecido. Alex acrescentou um ponto extra aos seus votos, dizendo que protegeria nosso relacionamento de todas as pessoas que não gostavam de nos ver juntos. Depois que voltamos da lua de mel, meus pais nos visitaram e se desculparam com Alex por todo o problema causado por Maria, garantindo-nos que Maria estaria fora de nossas vidas. Ele realmente a expulsou de casa e disse para ela viver por conta própria. Ainda não consigo superar o incidente. Meu casamento esteve a um passo de ser cancelado. Se o amigo dele não tivesse gravado isso, eu nunca teria acreditado que Alex não estava envolvido nisso. Maria é uma narcisista e completamente sem escrúpulos e moral. Ela não tentou seduzir o noivo da autora. Ela tentou... A autora não deveria estar minimizando isso e a família deveria estar perseguindo acusações contra a irmã. E se o Alex tivesse bebido toda a bebida e morrido? Essa mulher precisa ser responsabilizada por suas ações. A última linha da autora me preocupa. Ela dizer que não acreditaria em Alex a menos que tivesse uma gravação. Apesar do histórico da irmã e do estado em que Alex se encontrava. A autora também é parte do problema. Espero que ela faça terapia. Porque está claro que ela não confia nela mesma ou em seu marido. Vamos para a próxima história. Minha mãe defendeu minha irmã por roubar de mim e quis me mandar para uma escola militar. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, mais ou menos um ano antes dos meus pais se divorciarem. Minha irmã mais nova sempre gastava sua mesada como se fosse água, especialmente em maquiagem, comida de shopping, videogames e roupas da Hot Topic, enquanto eu também tinha uma mesada. Meu pai fazia com que eu ganhasse minha mesada fazendo mais tarefas domésticas e trabalhando no jardim, porque minha irmã nunca fazia nada, a menos que meu pai estivesse lá para supervisionar. E minha mãe também nunca fazia fazer tarefas domésticas, a menos que fosse para limpar o quarto e ganhar um dinheiro extra. Eu cortava grama, recolhia latas descartadas ao redor do bairro para trocar por 5 centavos cada, e fazia alguns outros trabalhos estranhos pela vizinhança. Na época, eu estava economizando para comprar uma bicicleta para me locomover pela cidade. Ao longo de dois anos fazendo trabalhos estranhos e guardando a maior parte da minha mesada, consegui economizar cerca de 2 mil dólares. Mas acumular esse dinheiro não foi fácil, principalmente por causa da minha irmã. Ela conhecia todos os lugares onde eu escondia meu dinheiro e me roubava. Aqui está um destaque parafraseado do que me lembro. Ei, você pegou meu dinheiro de novo? O quê? Ah, não. Ela costumava gaguejar quando era pega mentindo. Você é uma péssima mentirosa. Está faltando 100 dólares das minhas economias. Eu não peguei nada. Me deixa em paz. Ela começa a fingir chorar e corre para a mãe. Mãe, o mano está me incomodando. Ela roubou meu dinheiro de novo. Minha mãe começa a estalar os dedos para mim. Calado! Você não vê que a garotinha da mamãe está chateada? Ela disse que não pegou, então ela não pegou. E é só isso. Então se você não deixar isso para lá, você vai ficar de castigo. Eu sei que ela pegou. E se você não pegar de volta, vou pedir ajuda do meu pai. Agora não há necessidade disso. Além disso, você não tem nenhuma prova de que ela pegou seu dinheiro. Sim, tenho. Eu mantenho um registro para cada dinheiro que adiciono a ele. O total três dias atrás era de X, e agora só tem Y. E você sabe que ela já roubou do meu dinheiro várias vezes. Além disso, sei que ela já gastou toda a mesada este mês. Ainda assim, você a levou para fazer compras ontem. De onde ela conseguiu esse dinheiro então, mãe? Minha mãe pensa por um segundo, depois franze o senho. Sabe de uma coisa? Você está de castigo. Vá para o seu quarto ou vou buscar o cinto. Eu poderia ter discutido o assunto mais, mas se é uma coisa que aprendi naquela casa, foi quando parar de falar e simplesmente ligar para o meu pai. Então, sem dizer mais uma palavra para nenhum deles, vou para o meu quarto e bato a porta. Em seguida, pego o meu pequeno celular Nokia, que eu tinha na época, e ligo para meu pai no trabalho. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem explicando tudo. Ele me ligou de volta cerca de uma hora depois e disse que resolveria. Não demorou muito para ouvir o telefone fixo da casa tocando, seguido pela minha mãe gritando com meu pai ao telefone na cozinha. Eu não ouvi muito tentando escutar do meu quarto, exceto minha mãe tentando justificar suas ações. Mas isso nunca funcionava quando ela estava errada. Então, ela acabou gritando algo do tipo, se ela realmente pegou o dinheiro, então você pode pagar de volta, porque ela já gastou. Então, minha mãe abre a porta do meu quarto para gritar comigo. Não acredito que você me dedurou, seu ingrato. Depois de tudo que faço por você, você não poderia simplesmente deixar um pouco de dinheiro para lá? Então você admite que minha irmã roubou, né? Sabe de uma coisa? Eu não me importo. As meninas precisam de mais dinheiro do que os meninos. Você deveria apenas dar para ela de qualquer maneira. Nem era tanto assim. E não era só um pouco de dinheiro, e você sabe disso. Ela roubou 100 dólares, e mesmo que fosse apenas um dólar, eu ainda iria querer de volta. Você não gostaria que alguém roubasse da sua bolsa? Não é diferente se minha irmã rouba de mim. Ela é culpada e você sabe disso, e quero que o dinheiro seja devolvido de uma forma ou de outra. Eu trabalhei duro por isso, e ela não fez nada. Minha bebê não precisa fazer nada. Ela é uma princesa, e merece ser tratada como tal. Isso não é meu problema. Ela pode ser uma princesa longe de mim e longe das minhas coisas. É isso seu merdinha, você vai apanhar. Eu, levantando e encarando-a de qualquer maneira, já que eu já era tão alto quanto ela aos 14 anos e razoavelmente forte por todo o trabalho ao ar livre que eu fazia. Vai em frente e tente. Não vou deixar, porque eu não fiz nada de errado. Minha mãe congelou por um momento, depois soltou um rugido alto e balançou o braço para tentar derrubar algo da minha comoda. Mas ela balançou muito baixo e acertou a comoda, o que imagino que realmente doeu. Ela segurou a mão para tentar conter a dor e me olhava furiosa, rangendo os dentes. Então ela apenas se virou e saiu. Eu a ouvi fazendo barulho, gritando e batendo na parede enquanto descia o corredor, descia as escadas até a cozinha, fazendo o usual quando não conseguia o que queria, que era ir até a sua adega de vinho e começar a beber. Minha irmã me observava da porta do quarto dela e me olhou horrorizada antes de fugir de volta para dentro do quarto e bater a porta. Minha mãe era o as na manga dela para escapar das coisas que ela fazia comigo, e isso estava mudando rapidamente. Algumas horas depois, meu pai chegou do trabalho e marchou minha irmã até meu quarto para me ver. Ele a fez admitir que roubou de mim e depois disse que eu não estava de castigo. Minha irmã se recusou a me olhar durante todo o tempo em que estava sendo obrigada a se desculpar. E ela o fez com a voz mais silenciosa e aguda no início, até meu pai repetidamente dizer para ela falar alto até que ela estivesse praticamente gritando. Então, meu pai me deu uma nota de 100 dólares para compensar o que minha irmã pegou, e disse que ela estava de castigo por uma semana, e o dinheiro roubado sairia da mesada dela, o que a fez chorar e chamar meu pai de horrível antes de correr para o quarto. Minha mãe apenas sentou no pátio de trás, ficando bêbada com seu vinho favorito e nos ignorando. Ela nunca se desculpou comigo, e às vezes, agia como se a situação nunca tivesse acontecido. Além disso, minha irmã ainda recebeu a próxima mesada de qualquer maneira, só que foi minha mãe quem deu a ela dessa vez, em vez do meu pai. Alguns dias depois, no dia de folga do meu pai, fomos a uma loja local e ele comprou um cofre para mim guardar meu dinheiro e outras pequenas coisas de valor. Não contamos para minha mãe ou minha irmã que eu tinha. Estava configurado para um código de quatro dígitos. Coloquei todo o meu dinheiro no cofre, tranquei e coloquei no fundo do meu armário. Algumas semanas se passaram, um dia, depois de voltar de fazer alguns trabalhos pelo bairro, encontrei meu quarto revirado. Liguei para minha mãe para contar o que minha irmã fez com o meu quarto. E minha mãe, é claro, negou. Minha bebê não fez isso. Bem, então, foi você? Não. Eu, bem, só poderia ter sido um de vocês duas, já que este quarto estava limpo e organizado quando saí e ninguém mais estava aqui. Tudo bem, mas se ela fez isso então e daí? Você mereceu por não ter sido mais legal com ela de qualquer maneira. Então, saiu furiosa. Liguei para meu pai novamente e deixei outra mensagem na secretária eletrônica do trabalho dele sobre o que aconteceu. Depois fui para o quarto da minha irmã e disse a ela que sabia que ela era quem tinha bagunçado meu quarto. E antes que ela pudesse tentar me responder, eu disse que ela não poderia mais pegar meu dinheiro porque eu o tinha trancado em um cofre que a fez ter um ataque de raiva. E é claro, a mãe urso malvada veio correndo para resgatá-la. Mas eu só repeti que minha irmã não podia pegar meu dinheiro mais e voltei para meu quarto para limpar, enquanto minha irmã continuava gritando em seu quarto pelos próximos 20 minutos. Nada realmente estava faltando ou quebrado, apenas jogado e espalhado. Peguei tudo e coloquei de volta do jeito que estava. Admito que foi a menor que já me senti limpando meu quarto. Mas no dia seguinte descobri que estava bagunçado novamente. E desta vez, minha janela estava quebrada também. Minha irmã jogou o cofre pela janela porque não conseguia abri-lo. Liguei para meu pai imediatamente, e quando meus pais chegaram em casa do trabalho, minha irmã admitiu totalmente ter feito isso, como se estivesse orgulhosa de si mesma. Minha mãe realmente tentou ficar do lado dela, dizendo que eu não deveria ter conseguido o cofre em primeiro lugar. Mas meu pai a repreendeu e disse que ele comprou para mim porque estava cansado de minha irmã roubar de mim. Toda vez que ela roubava dinheiro de mim e gastava, meu pai tinha que me reembolsar, já que minha mãe nunca faria isso. Tivemos que substituir toda a janela do meu quarto, e meu pai me comprou uma fechadura para a porta, e até uma caixa de bloqueio com combinação que continha a chave do meu quarto ao lado da porta. Minha irmã acabou de castigo por um mês por quebrar minha janela, e ela passava todo esse tempo apenas emburrada em seu quarto sempre que meu pai estava em casa. Minha mãe sempre a deixava voltar a fazer o que queria, como jogar videogames, ou assistir TV, até que meu pai voltasse do trabalho. Não me incomodei em dizer nada porque sabia que, se o fizesse, tanto minha irmã quanto minha mãe teriam se esforçado para me deixar mais miserável. Após o término de seu mês de castigo, minha irmã recorreu a me pedir dinheiro toda vez que gastava toda a sua mesada, mas eu só confrontava que ela nunca pagaria de volta porque ela nunca economiza nada. E apenas para ser engraçado, eu redigi um documento de dívida para ver se ela realmente o assinaria na frente do meu pai depois. Ela rasgou o papel ao meio e foi chorar para nossa mãe novamente sobre como eu estava sendo cruel com ela, e minha mãe tentaria me fazer desembolsar o dinheiro para ela, mas eu só lembrei a ela o que o papai faria. Então, se minha irmã quisesse mais dinheiro, não viria de mim. Depois disso, minha mãe realmente tentou me enviar para a escola militar, mas meu pai não deixou. Também, para aqueles se perguntando por que meu pai simplesmente não me ajudou a abrir uma conta poupança na época. Eu realmente não sei. Acho que guardar em dinheiro era apenas como fazíamos as coisas. A atualização 1 Sobre a vez que fiz minha mãe bater diretamente na minha porta logo depois que meu pai me deu um cofre para o meu dinheiro. Ele também me deu um trinco para a minha porta com uma caixa de bloqueio montada na parede que exigia um código para pegar a chave. Como minha irmã jogou meu cofre pela janela do meu quarto, instalamos a fechadura e a caixa de bloqueio juntas enquanto minha mãe e minha irmã não estavam em casa. Quando minha irmã passou pela primeira vez pelo meu quarto depois de voltar, havia olhar para a fechadura e depois correr para chamar a nossa mãe. Ambas subiram correndo as escadas para serem recebidas por meu pai e eu. O seguinte é parafraseado do que me lembro. Mãe estala os dedos algumas vezes e aponta. O que diabos é isso? Uma fechadura de porta. Eu sei muito bem o que é isso. Por que está aí? Porque você nunca se digna a punir ou impedir nossa filha de roubar o irmão ou revirar o quarto dele. Então, a partir de agora, a fechadura fica. Ele só tem 14 anos e esta é minha casa. Ele não pode ter uma fechadura na porta? Não. Esta é a nossa casa. E além do mais, da última vez que verifiquei, eu pago a maior parte da hipoteca e das contas. Você mal paga alguma coisa. E estou cansado de você favorecer tanto nossa filha que Craig continua sofrendo por isso. Bem, então me diga o código da caixa de bloqueio, pelo menos. Eu não vou fazer isso porque você mostrou que não posso confiar mais em você. Minha mãe então explodiu e desceu as escadas. Minha irmã apenas ficou lá olhando emburrada e depois foi devagar para o quarto. As coisas estavam boas com a nova fechadura e tornou-se habitual para mim trancá-la. Toda vez que saía do meu quarto, vi a minha irmã e minha mãe me olhando em várias ocasiões quando digitava o código para pegar a chave. Mas eu sempre me certificava de usar minha mão ou meu corpo para bloquear a visão delas. Elas realmente não gostavam disso, mas não havia nada que pudessem fazer. Então, um dia no final do mês, minha irmã veio me pedir dinheiro para comprar um videogame que ela realmente queria. Então eu disse, Por que você continua vindo até me pedir dinheiro quando você e eu sabemos que você nunca vai pagar de volta? Eu vou pagar de volta, eu juro! Não, você não vai. Você gasta tudo que tem um pouco mais todo mês. E você sabe que preferiria gastar toda a sua mesada em vez de me pagar de volta. É o que você sempre faz. Não, não é. Bem, então como testamos isso? Eu então entrei no meu quarto, peguei papel e caneta e escrevi a mão um contrato de empréstimo que afirmava que minha irmã me pagaria o dinheiro ao receber sua mesada mensal e o contrato seria para ser assinado pelo meu pai como testemunha. Sempre tenho uma testemunha para contratos, pessoal. Ela leu o papel e começou a afungar. Ela rasgou ao meio e correu chorando para a mãe mais uma vez. Era o que ela fazia todas as vezes. Manhei! O que que houve minha pequena princesa? O que Craig fez agora? Ela queria pegar dinheiro emprestado. Então pedi a ela para assinar um contrato na frente do papai. E por que você faria isso? Ela só queria pegar um pouco de dinheiro emprestado. Você assinaria o contrato também para garantir que ela pagará o dinheiro de volta? Seu merdinha! Eu não preciso assinar nada. Apenas empreste o dinheiro para ela. Não sem esse contrato assinado. Minha mãe se levanta com o braço estendido como se estivesse pronta para me bater. Depois o retrai. Você é igualzinho ao seu pai? Você tem que ter um registro para tudo. Eu odeio isso. Eu começo a subir as escadas para meu quarto e digo. Neste ponto mãe, eu diria que é bom que eu seja igual ao meu pai. Porque é muito melhor do que ser igual a você ou a minha irmã, porque você nunca faz nada de bom. Como é, seu merdinha? Ela começa a subir as escadas assim que entrei pela porta do meu quarto e a tranquei. Minha mãe tinha o hábito de abrir a porta do meu quarto para gritar comigo naquela época. Ela fazia um movimento amplo de abrir a porta enquanto impulsionava o corpo para a frente. E neste momento, eu tinha o trinco na porta há pouco tempo, então ela não estava acostumada com isso ainda. Eu trancava o trinco e ela tentou abrir minha porta e bateu nela com força, fazendo um som bastante alto. E então ouvi ela cair no chão e começar a fazer barulhos de choro de dor. Ela bateu o corpo e o rosto contra a porta com bastante força. Era uma porta de estilo antigo feita de madeira maciça, e ela ganhou um lábio inchado e um galo na testa. Abri a porta e ela estava esparramada e batendo os punhos no chão. Você fez isso comigo, seu merdinha? Eu. Você fez isso com você mesma. Você está de castigo. Saia da minha vista. Depois disso, liguei para o meu pai e ele apenas resmungou ao telefone sobre toda a situação. Ele disse que eu não estava de castigo, mas estava em apuros por provocá-la e apenas o deixasse lidar com ela quando chegasse em casa. Acabei recebendo uma palestra severa do meu pai, juntamente com tarefas adicionais e uma redução na minha mesada naquele mês, mas isso foi tudo. Após o dia, todas as vezes que minha irmã me pedia dinheiro, eu a fazia assinar um contrato. Ela realmente não gostava disso. Atualização 2 Minha mãe tentou me enviar para a escola militar e forjou a assinatura do meu pai. Depois da última vez em que enfrentei minha mãe quando ela ameaçou me bater, ela parecia mais cautelosa de que se tentasse me atacar, as coisas terminariam muito mal para ela. Então, ela principalmente só gritava comigo. Ela não encostou um dedo em mim novamente até os eventos de eu querer minha própria casa anos depois. Eu não pensei muito nisso e continuei com minha rotina usual de escola e trabalhos esporádicos. Meu 15º aniversário estava chegando e meu pai me presenteou com um kit de motor para minha motocicleta para me ajudar a me locomover pela cidade. Ele disse que seria melhor eu economizar para um carro do que um scooter, e isso serviria enquanto isso. Eu acabei concordando com a lógica dele e continuei economizando para um carro. No entanto, alguns dias depois, encontrei um panfleto para uma escola militar enquanto varria a grama do pátio de trás depois de cortar a grama. Estava no chão e embaixo de uma cadeira perto de onde minha mãe gostava de sentar e beber vinho. Eu tive uma sensação ruim de que ela estava tramando algum tipo de plano louco, então esperei até meu pai chegar em casa para mostrar o que eu tinha encontrado. Ele ficou bastante bravo, mas não pulou para conclusões. Então, ele foi ver minha mãe com um folheto e perguntou sobre aquilo. Querida, o que é isso? Não é nada. Eu nunca vi isso antes. Sério mesmo? Porque se você estava planejando tentar enviar Craig para a escola militar, saiba que eu não vou permitir. Ele precisa aprender alguma disciplina. Ele tranca a porta o tempo todo e eu nem posso mais dar uma palmada nele porque ele está grande demais. Mas, esta é a única maneira que me resta para puni-lo por ser um moleque desobediente. Craig não fez nada de errado quando enfrentou você por causa do seu estúpido favoritismo. Se alguma coisa, nossa filha é a mimada por sua causa e pelo modo como você a estraga e a deixa fugir roubando do irmão. E pelo que eu sei, esta discussão sobre enviar Craig para a escola militar acabou. E se você tentar enviá-lo, então pode acreditar. Vou descer o martelo sobre você de qualquer maneira que eu puder. Bem, eu acho que esta família está apenas tirando o que me resta de poder nesta casa, então. Se eu não tenho nada, posso muito bem ser nada. Você e eu sabemos que você preferiria morrer do que ser nada. Pare de ser tão dramática. Craig está crescendo e agora é um homem independente com seu próprio dinheiro. Minha mãe então apenas saiu da sala. Na manhã seguinte, antes da escola, a vi tentando furosamente enfiar algo na lixeira da cozinha. Esperei ela sair para o trabalho e tirei o que ela estava tentando esconder. Era um formulário de inscrição para a escola militar preenchido inteiramente com a caligrafia dela. Exigia a assinatura de ambos os pais ou responsáveis legais. E havia duas assinaturas no papel. Eu reconhecia a da minha mãe, mas a outra parecia uma tentativa patética de replicar a assinatura do meu pai. Ele se orgulhava de sua assinatura suave e complexa, e não havia como minha mãe copiá-la sem parecer fraude. Acho que ela percebeu isso depois que foi confrontada, e desistiu de tentar me enviar embora. Eu guardei os papéis e mostrei a eles ao meu pai mais tarde. Ele ficou bravo, mas imaginou que ela já tinha feito isso e deixou pra lá. Mas ele arquivou os papéis em seu escritório apenas por precaução. Alguns meses depois, descobriu-se que minha mãe estava tendo um caso com um ex-namorado dela da escola secundária. Foi a última gota para o meu pai, e ele pediu o divórcio. E fui morar com ele poucos meses depois, depois que ele comprou outra casa. Ele acelerou o divórcio bastante rápido ao tirar os papéis da escola militar que minha mãe havia falsificado a assinatura dele. E não foi só isso, ele também tinha evidências de que ela falsificou a assinatura em pelo menos um pedido de cartão de crédito. E mais uma coisa que não me lembro. Isso fez a minha mãe temer ser presa por fraude. E eles passaram pelo tribunal rapidamente porque ela concordou com a maioria dos termos dele. A mãe ficou com a casa porque o pai não a queria, mas ela também exigiu pensão alimentícia para ela para minha irmã, porque minha irmã, não surpreendentemente, escolheu continuar morando com ela. O juiz concedeu à minha mãe a pensão alimentícia para minha irmã, e uma quantia mínima de pensão alimentícia por uma década para ela. A pensão alimentícia basicamente cobria a mesada da minha irmã de qualquer maneira. A mãe ficou bastante irritada com isso e ameaçou levá-lo de volta ao tribunal, mas ele manteve essas assinaturas falsificadas sobre a cabeça dela por anos para fazê-la recuar. No dia em que saí para morar na nova casa do meu pai, minha irmã mostrou a língua para mim e disse com arrogância que a nossa mãe disse a ela que ela era uma princesa e uma irmã mais merecedora. E esse era o motivo pelo qual eu estava saindo de casa. Eu apenas balancei a cabeça e disse a ela para pensar o que quiser, porque eu não me importava mais. Então saí pela porta, finalmente me sentindo livre como um pássaro. Minha relação com minha irmã, quando ela vinha visitar a casa do meu pai uma vez por semana, só piorou depois disso, até que finalmente paramos de nos falar por anos, e eu realmente não me importava de visitar a casa da mamãe. Ela praticamente transformou meu antigo quarto em um escritório em casa de qualquer maneira. Isto nos leva ao fim desta história. Fico feliz que o autor tem um pai que o defendeu. Existem muitas histórias por aí em que os pais concordam ou desistem quando a esposa maltrata de um dos filhos. Mas ainda assim eu me pergunto, como que esse pai ficou casado com essa mulher por tanto tempo? Esse tratamento horrível para com os filhos não já eram motivos suficientes para se separar? Não apenas ela favorece cegamente uma filha, mas ela trata muito mal o próprio filho, e não vê nada de errado em sua filha roubar o irmão. Essa mulher é uma mãe inadequada, narcisista e manipuladora, sem qualidades redentoras e uma ameaça constante ao filho. O pior de tudo é que ela traiu, e ainda assim conseguiu a casa e pensão alimentícia. A vida é realmente injusta. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho